E aí galerinha do Betahod, dessa vez eu acho que eu vou conseguir matar ele e completar a missão E depois vou poder comprar os instrumentos e conseguir um mod diferente, uma montaria diferente Então eu resolvi começar a gravar a partir de agora, no finalzinho da vida dele mesmo Porque eu gravava desde o começo, desde o começo ou desde quando quebrava o cristal do peito dele E vocês já viram três vídeos, três tentativas de eu tentar matar ele Ele sempre eu morria no final e acabava não conseguindo completar a missão Oh, sempre ele fazia esse tipo de coisa E acabava me pegando Ah, socorro, socorro Um, seis Ah, socorro, 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 socorro Socorro, socorro Oh meu Deus, não tem ninguém para me ajudar O problema é que eu não consigo matar ele só zero Eu preciso de alguém me enxergar o saco, porque eu preciso invocar magia Aê Ah, eu não vou poder Será que seja legal Ah, meu Deus do céu E tu, completo com essa, seu bicho feio do caramba Pronto vai, fi Pronto vai, fi Ah, eu estou precisando Um, seis Nossa, poder do cão Vamo lá Bom, é isso galerinha Eu já derrotei o Goblin Golem Pra vocês aqui Como vocês viram, quatro vídeos de tentativas Até na quarta funcionar Então deem um like, se inscrevam no canal E até a próxima Eu vou voltar com os instrumentos já Quando tiver um instrumento musical Um violão, sei lá Nossa, isso foi muito foda Então é isso galerinha Até a próxima